beleza pessoal do youtube esse aqui é um complemento do nosso vídeo anterior da instalação do KX Studio e a gente vai estar exibindo para você nesse tutorial nesse vídeo o rdr player em funcionamento a gente vai estar carregando ele aqui carregando a lista que a gente chegou a gente vai carregar a lista aqui a gente já fez uma nova lista na verdade do dia 31 do 12 aí a gente vai carregar essa lista e vai estar exibindo ela para você então curta o nosso tutorial apresentando o rdr player em funcionamento com as músicas que a gente importou na videoaula anterior beleza então pessoal e lá o rei já faz tempo nada mudou meu tormento não passou sentimentos alimentam traz saudades esse amor preciso revelar dizer a ela não sei viver sem não sei viver sem não por que 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 eu tô sem love e toda vez que amor proclamar você é minha soberana não se esqueça de estar no seu lugar me amar já faz tempo já faz tempo nada mudou meu tormento não passou amor sentimentos sentimentos alimentam não 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 Love of Hates Sinto que você me ama de longe Bem, conforme você pôde observar, a música foi executada, tocou a vinheta e você curte agora a próxima música. Então está aí a demonstração do Rivendell, automação para você, nesse vídeo complementar ao vídeo anterior de 2 horas e 7 minutos, onde você acompanhou a instalação do Rivendell. Pois você sabe muito bem, o homem que você conquistou, então pra que fingir, que eu não vi cair de ti, a lágrima de amor por mim, quando não tinhas mais palavras. Você bem sabe tudo o que vivi, amor que jamais conheci, amor que sempre, sempre procurava. Sinto que você me ama de longe Não se aproxima e não quer me deixar Sinto que esse amor te pecou bem fundo Coisa que nesse mundo Não é fácil encontrar Hoje os meus dias são a sua cara Sua marca Tudo seu que em mim ficou Toda essa saudade quase me matara Pois você sabe muito bem O homem que você conquistou Então pra que fingir, que eu não vi cair de ti, a lágrima de amor por mim, quando não tinhas mais palavras. Você bem sabe tudo o que vivi, amor que jamais conheci, amor que sempre, sempre procurava. Hoje os meus dias são a sua cara Sua marca Sua marca Tudo seu que em mim ficou Toda essa saudade quase me matara Pois você sabe muito bem O homem que você conquistou Qual é a sua cara Loa Verde. Loa Verde. O hosting. Loa Verde. O hosting. O hosting. Loa Verde. Ah, como eu amo você Eu adoro você Ah, como é triste saber Que eu não posso te ver Porque eu amo você Eu adoro você Eu amo você Meu amor Fico te esperando Mas você não vem Preciso te encontrar Pra te dizer O quanto eu amo Você Eu adoro você Eu amo você Meu amor Meu amor Eu amo você Eu amo você Pela manhã Fale sobre o seu amor Que eu te ouvirei O som da vida O som da vida O infinito O céu Esquece o tempo Eu amo você 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 Tua voz Tua voz No infinito O som do vento O som do vento O som do vento Eu amo você 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 Foi um vento passageiro Uma noite de desejos Se amando sem parar Não sei como tudo aconteceu Feito sombra na escuridão Ela desapareceu Não tô nem um pouco preocupado Quando nosso envolvimento Não foi só por diversão Se teve algum valor pra nós Se marcou meu coração Então ela vai voltar Nas asas da paixão E ela vai voltar E ela vai voltar Ao meu lado Subicar pra gente Se amar Nós dois Enlouquecer E ela vai me dar E ela vai me dar Tudo aquilo Que o homem tem que ter Na vida Para ser feliz Pra viver Pra viver Pra viver Foi como o vento Passageiro Uma noite de desejos Uma noite de desejos Se amando sem parar Não sei como tudo aconteceu Feito sombra na escuridão Ela desapareceu Não tô nem um pouco preocupado Não tô nem um pouco provado Porque nosso envolvimento Não foi só por diversão Se teve algum valor pra nós Se marcou meu coração Então ela vai voltar Então ela vai voltar Nas asas da paixão E ela vai voltar E ela vai voltar Ao meu lado Ficar pra gente se amar Nós dois Enlouquecer Nós dois enlouquecer E ela vai me dar E ela vai me dar Tudo aquilo Que o homem tem que ter Na vida Para ser feliz Pra viver Pra viver Pra viver Pra viver Pra viver Pra viver Música Não tem diferença Entre estar contigo Do meu lado Ou em ausência Mesmo a mil quilômetros Eu sinto a tua presença Fecho os meus olhos E posso sentir O teu calor em mim Nunca tá errado O teu fogo me aquece Mesmo em outro estado Nossos laços Podem transcender Qualquer barreira As nuvens escuras Sempre foram passageiras Um suspiro desse amor Pra longe assoprou A frente fria E o meu tempo O sol brilhou No céu azul Mais uma vez E sua imagem Deus uniu Nada separa É para sempre Nosso amor É sem final Não tem diferença Entre estar contigo Do meu lado Ou em tua ausência Mesmo a mil quilômetros Eu sinto a tua presença Fecho os meus olhos E posso sentir O teu calor em mim Nunca tá errado O teu fogo me aquece Mesmo em outro estado Nossos laços Nossos laços Podem transcender Qualquer barreira As nuvens escuras Sempre foram passageiras Um suspiro desse amor Pra longe assoprou A frente fria E o meu tempo O sol brilhou No céu azul Eu vou te amar Eu vou te amar Do mesmo jeito Nunca vou parar Pois o que Deus uniu Nada separa É para sempre Nosso amor É sem final O mundo vai dizer Que pra ser feliz Eu só preciso de você Deus colocou você Em minha frente Eu senti Pela primeira vez Meu coração Bater mais forte Pode até mudar A cor do seu cabelo Pode até engordar Eu vou te amar Do mesmo jeito Nunca vou parar Pois o que Deus uniu Nada separa É para sempre Nosso amor É sem final Ok Conforme você observou Eu pressionei a tecla manual E a música parou ali Para você fazer A sua locução Tem a opção Mini alto Aqui Que funciona Praticamente igual A manual Se você deixar No automático Ele vai Tocar as músicas Na sequência Que estavam Então A gente agora Vai continuar Com mais uma demonstração Aqui E a gente volta E você curtindo As músicas Da rapaziada Do Vierto Da banda Apodice Do Jean e Daniel Testando aqui O Rivendell Automação Web Rádio Love Hits Extremamente romântica É aqui o painel De sons Conforme a gente Programou aqui Duas vinhetas Olha só Love Hits No início Daquele ano A felicidade Foi minha E aqui a gente volta A gente volta Para a lista principal Clicando aqui E a música Está rodando E aqui você observa O que já tocou Eu só tenho nove áudios Então As músicas Obviamente Vão repetir Mas se eu tivesse Dois Três mil Áudios Ele ia respeitar Ela ia respeitar O que a gente Programou Lá no RD Log Menage Na hora que a gente Programou os eventos Ok Então Vamos curtindo aí A rapaziada Do Cierto Rapaziada Da Banda Ápolis E Jean Daniel Beleza? Ouvi numa canção Que o amor Não morre não É verdade Eu acredito Sem ter explicação Resiste a emoção Ouço seu nome Fico aflito Se o ano Tivesse apenas Três meses Eu teria sido Feliz o ano Inteiro Um dia De janeiro A março Vivi toda Alegria No início Daquele ano A felicidade Foi minha De janeiro A março Vivi Toda Alegria Mesmo que hoje Aquele amor De verão Sabe do inverno No meu coração Aprendi Aprendi Essa lição Sentida Que é de estação Em estação Meu bem Que segue o trem Da vida Ouvi numa canção Que o amor Não morre não É verdade Eu acredito Sem ter explicação Resiste a emoção Ouço seu nome Fico aflito Se o ano Se o ano Tivesse apenas Três meses Eu teria sido Feliz o ano Entrando De janeiro Amor Na verdade A gente Aprendi 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 Se o ano Tivesse Apenas Três Mes De janeiro Amor Vive toda Alegria Vive toda Alegria Web Rádio Love Hits Transmissão Ao Vivo Qualidade Rocksteady Dependable Radio Automation Built on a proven Linux platform You're experiencing Rivendell Radio Automation Love Hits Conforme você pode observar Executou o comercial Executou a vinheta Após a música O comercial Que a gente programou Lá no RD Logo Mênage Nos eventos Né? E Aí agora você está Curtindo aí A música da banda Apodos Nos vemos Nas estrelas Na sequência Conforme você observa Vem uma vinheta Mais uma vez Janeiro a março E assim Sucessivamente Eu espero que deu Para você conseguiu aí Observar Mais ou menos Como funciona O RD Ar É óbvio que Essa apresentação Aqui são nove áudios Não tem como fazer Não tem como fazer Milagre Apesar que O Rivendell Independente Dos nove áudios Ele foi olhar Ele gerou a lista E jogou E distribuiu Os nove áudios Dentro das Vinte e quatro Horas do dia Se você olhar Aqui ó Tem onze horas Vinte e quatro minutos De programação E a próxima parada É daqui a sete horas E oito minutos Então ele faz Tudo automaticamente Imagina se você Tiver aí Quatro Cinco mil Áudios E gerar uma lista Se essas músicas Estiverem bem Distribuídas Vai ficar muito show De bola E a gente não abordou No vídeo No outro vídeo Mas nos grupos Você pode Dividir esses áudios Em subcategorias De grupos Por exemplo Lentas internacionais Lentas mexicanas Lentas pop Você pode fazer Subcategorias Mas isso a gente Vai abordar Quem sabe No outro vídeo Beleza pessoal Um abraço a todos Fiquem com mais Algumas músicas Aí a gente está Encerrando o vídeo Aqui Nessa apresentação Do Rivendel Automação Poucas vezes Juntos já choramos Mais bem do que mais Rios e brincamos Festejando a vida Que ganhamos Com este amor Encontramos Incruzinhadas Preparadas Preparadas Mais de mãos Dadas Que nos sempre Juntos Pela Veja mais Então a gente Então a gente está Encerrando este vídeo Por aqui Agradecendo mais uma vez A presença de vocês A audiência de vocês Aqui no Youtube A gente vai parando Aqui Deu para você ter um Como diz o outro Uma Ver O que a gente fez No vídeo anterior Em funcionamento Aqui com o áudio Um pouquinho melhor E está aí pessoal Assistam Esse tutorial Esse tutorial Não esse aqui Esse aqui é mais Apresentação Mas o tutorial anterior Assistam uma vez Duas vezes De novo De novo De novo E você vai pegar Os macetes Lembrando que No canal do Amarildo Conorati Eu vou deixar Na descrição Tem uma playlist Com muito material Sobre Rivendel Sobre rádio Automação Beleza Então pessoal Grande abraço A todos E lembrem-se Hoje é dia 31 de dezembro 11 horas 26 minutos Daqui a pouquinho Visluramos um novo ano Que esse ano de 2018 Seja o ano da tua vida Se você Com certeza Vai estar assistindo Esse vídeo Já dentro de 2018 Que esse seja O ano da tua vida Grande abraço A todos E até sempre